situação irregular. Durante o carnaval, eu me lembro de ter conversado, até mesmo com o senhor, conversado também com o juiz Salomão Rezedá, e ele falava que muitos pais resistem a deixar os filhos, porque é uma possibilidade, nesses abrigos e depois da festa e buscá-los. Por que que isso acontece? Por que há essa resistência? De certa maneira, porque a criança também participa da própria coleta do alumínio, coleta das latinhas, e ele garante a própria subsistência. Então, é uma mão de obra a menos. A mãe que traz quatro, cinco filhos para a rua, ela tem muito mais chance de arrecadar a latinha do que aquela que vem sozinha. Então, alguns têm essa resistência em deixar e acabam trazendo esta mão de obra infantil explorada para a rua, o que é lamentável. Ô Marcel, eu recebi, através do blog do Bahia Noir, outro dia a gente falou sobre essa questão do trabalho infantil, que não podia trabalhar. Eu recebi um e-mail até agressivo, de uma pessoa dizendo que o senhor nunca tinha passado fome, eu não sabia o que era essa circunstância. Então, essa situação do planejamento familiar em relação a essas famílias, como é que deve ser vista? Porque a pessoa acha que colocar o menino para trabalhar é ensinar ele um ofício, é ajudar esta criança. Como é que a gente pode tratar essa questão do planejamento familiar versus criança, como tem que ser? A questão é muito delicada porque a Constituição Federal impede que o governo interfira no planejamento da família. Mas ele deve oferecer condições para que a família faça um planejamento do número de filhos que pode e deve ter. Então, devemos trabalhar muito na área da educação. A escola, as religiões, o Lions, o Rotary, o Poder Judiciário, o Ministério Público, todos são órgãos parceiros para nos ensinar a ter uma maternidade e uma paternidade responsável. Não podemos colocar no mundo os filhos que queremos, mas aqueles que podemos educar, alimentar, vesti-los para torná-los cidadãos dignos em nossa sociedade. Marcelo, a Daniela levantou aí um ponto muito importante, porque a própria Constituição também proíbe, ao mesmo tempo, o trabalho infantil, estipulando, inclusive, idades para que se trabalhe como aprendiz. É bom deixar claro isso para os pais. Quais são as normas constitucionais para o trabalho infantil? A Constituição estabelece, em um dos seus artigos lá no artigo 7, de que o trabalho infantil não pode ser realizado. Mas o menor aprendiz de 14 anos pode trabalhar como aprendiz e dos 16 em diante já com carteira assinada. Então, os pais deveriam conhecer essas regras, a escola deveria divulgar isso e é o nosso esforço permanente durante o ano. Ok, Marcelo Mariano, muito obrigado. Pois é, Daniela, ficam aí essas orientações importantes que o doutor Marcel trouxe aqui para a gente e que você lembrou muito bem. O planejamento familiar, apesar de não poder ser obrigado pelo Estado, é uma necessidade e a conscientização, Daniela, tem que ser feita. É uma questão de consciência. Gabriel, você tem algum filho? Eu ainda não, Daniela. Por que você não teve filho ainda? Desculpe entrar na sua intimidade, mas é só para exemplificar. Eu tenho um só, porque eu posso ter um. Eu posso agora ter um. Porque é caro a escola, é muita coisa, né? E a responsabilidade é muito grande. Por que você ainda não tem um filho também? Questão de planejamento, Daniela. Eu ainda não tive, já estou aqui, por incrível que pareça, no meu terceiro casamento, mas ainda não tive nenhum filho até agora. Você está entendendo? Eu estou dando como exemplo a gente, porque nós somos pessoas que conversamos com você todo dia, que entramos na sua casa aí, telespectador, todo dia. Então, que podemos servir também como exemplo, sobre como é importante. Porque a gente sabe da importância. A gente que trabalha com esse negócio de violência todo dia, já tem até um estudo do professor Ossimar Coutinho, o Gabriel Pinheiro deve conhecer muito bem, que faz uma relação de planejamento familiar versus violência. Uma criança que é gerada em uma família desestruturada, filha de gente viciada, filha de gente violenta, enfim, com todos os problemas que a gente sabe que existem, o que essa criança pode ser? Cuspida no mundo, jogada. O traficante pega lá e ensina tudo o que não presta para ele. Aí depois, chega aqui com um menino de 11 anos, ah, é bandido, é isso e aquilo. O que que deram para essas crianças? O que que deram? Depois reclamam da violência. A gente tem, ó, ter consciência, sabia disso? Bem, na sequência tem a desmontagem dos camarotes. Ô, graças a Deus, a festa foi linda, foi massa, mas já está na hora de desmontar. E os responsáveis pelas empresas têm 10 dias úteis, hein? Daqui a pouco a gente vai falar ao vivo, mostrando para você a desmontagem dos camarotes em alguns pontos da folia aqui em Salvador. O pessoal já começou, tem que tirar as estruturas, claro, né? Para a cidade, de fato, retomar a sua rotina. E, ô, graças a Deus, tem música nesse Bahia no ar de hoje. Tem samba de Ju, o pessoal já está aqui, montando seus instrumentos, passando o som, está vendo? É, porque aqui na Bahia, aqui em Salvador, olha aí, com uma paisagem dessas, uma música que acompanha muito bem a vida, não é? São 7 horas e 49 minutos, Praia da Barra. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações ao vivo para você. Lembrando que a maré vai estar alta, ou melhor, começou a ficar alta às 5 horas e 23 minutos, volta a ficar baixa às 11h47, e maré alta novamente às 6 horas e 54 minutos da tarde, ou melhor, da noite, né, dona Catarina? A gente volta com mais informações ao vivo para você no Bahia no ar, em instante. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti